É brincar, é brincar, é brincadeira Qual é a piada da escola para você? É fazer brincadeiras e os outros rins Qual é a piada da escola para você? Eu não sei Quando a gente fala qual é a piada, o que significa essa piada? Com o que é que nós nos divertimos na escola? O que é que nós fazemos? Estudar A P.T.U. não mata mil Ai, correr Ao mesmo tempo que estudamos estamos a brincar Ou a fazer jogos ou a realizar algum projeto Como as visitas de estudo Ir a umas viagens Brincar Ajudar os outros que têm mais dificuldades A piada da escola é Aprendermos E nos intervais também brincar Porque brincar também faz bem Mas estudar também E aprender a ler também é fundamental Porque se os nossos pais perguntarem se nós já sabemos ler Já sabemos ver uma história para eles Para mim é Os visitas de estudo Estudar a se divertir As exposições Para mim é brincar Que todos sejam bons amigos e colegas Ler e estudar muito Ler e estudar muito Brincar Fazer contas Fazer contas no ábaco Fazer algoritmos Estudar muito Fazer muitas contas A piada da escola é Quando a professora Põe os trabalhos E depois faz jogos Que é os jogos fixos E as coisas divertidas Lá na sala E depois A professora Quando saiu da sala Todos começaram a falar E alguns Começaram a levantar-se Brincarmos Toda a gente em escola É brincar A piada da escola é Estamos aqui a aprender A expressar-nos Para aprender com os nossos colegas Aprendemos muitas coisas novas E podemos conviver com os nossos colegas Podemos brincar Também aprender Divertir Os colegas E há alguns professores Que nos fazem Limpiadas E nos fazem rir Porque não há nada melhor Do que isso na escola Não gosto mais nada Acho que Eu não gosto muito das aulas Mas gosto Dos intervalos Estar com os meus amigos Conviver Eu gosto da escola Há aulas que são divertidas Há outras que nem tanto Pois os professores Às vezes estão mal-humorados E não é tão divertido Eu não gosto muito da escola Porque algumas aulas É tipo Seca A piada da escola Para mim é Quando não temos aulas Quando também nos intervalos Irmos jogar à bola E sobretudo Não ter aulas Na opinião de vocês Pessoal Qual é a piada da escola? Acho que é Os intervalos Porque estamos com os nossos colegas É por vezes os professores Que nos fazem rir Quando estamos mal E porquê que essa pergunta Foi tão engraçada? Porque ela própria Diz que é uma piada Muitas vezes As pessoas não associam A escola A um lugar Onde haja piada Onde haja Divertimento E divertimento E esse tipo de coisas Mais divertidas E porquê será Que as pessoas não associam A escola Com piada Porque Tensiam a testes Exato Temos testes Tudais 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 Exato E porquê será Que a gente vai para a escola Que nós seres humanos Vamos para a escola A aprender A escrever A ler A estudar A fazer testes A aprender Para aprender Para aprender Para aprender A aprender o quê? As letras O abcetário A escrever e a ler As disciplinas Matemática Inglês E também aprendo É isso É só isso Por exemplo História Português Então aprender Línguas Várias coisas Acho que estudar É bom Porque Aprendemos mais E aprende o quê? Mais coisas Do que já sabia antes Aprender coisas novas Para termos cultura E para no futuro Temos um bom emprego Uma boa profissão E temos bem-sucedidos Enquanto nós brincamos Nós também Podemos Já decidir O que queremos ser Porque temos que aprender Coisas Para conseguirmos Ter uma vida Como os adultos E como que é a vida Dos adultos? Ah, é uma seca Temos só que trabalhar Na vida das crianças Podemos nos divertir E aproveitar a vida melhor A vida dos adultos É trabalhar E pagar as contas Uma seca E lutar pela vida A vida dos adultos É só trabalho Trabalho E depois ir para casa Descansei E outra vez trabalho E vocês querem se preparar Para essa vida? Essa vida que vocês querem? Eu vou me preparar A brincar mais E depois Quando for adulta Já brinquei O suficiente Na minha vida Vou estudar Para trabalhar E conseguir ganhar dinheiro Para sustentar a casa Então para vocês A escola cumpre o papel dela? Sim E qual é o papel dela? Assim, ela cumpre mais Do que o papel dela Porque por vezes Há pessoas que vêm para aqui E não são Bah, não vêm para aquelas Coisas de casa Como ser bem educado Respeitar certas regras E são as pessoas também Que ajudam nisso São eles que aconselham Não é? Acho que a escola faz um bocado De papel da escola E de pais também E qual que é o papel da escola? Formar Formar as mentes Para se tornarem bons cidadãos E o que são bons cidadãos? Alguém que seja ativo na sociedade E não seja à espera De conseguir Atingir algo Sem trabalho Sem esforço Sem fazer nada Ou seja, temos de estudar Para alcançar alguns objetivos Se você pudesse sonhar A sua escola ideal Dos sonhos Como que ela seria? Não sei Nunca pensei nisso Seria com telhado vermelho Como aquela escola Também as paredes Seriam brancas E podiam vir todas as crianças De qualquer cor de pele E qualquer raça A minha escola de sonhos Seria Grande Teria Entrada Para qualquer tipo de pessoa Mesmo com problemas Deficientes Mentais Que não sabem falar Mudos Essas coisas Também surdos E também Seria livre Para todo mundo fazer O que quiser Respeitando as regras Da escola E também O almoço Seria bom E quais são Regras importantes Que vocês acham Que tem que ter na escola? Levantar o dedo Para falar Respeitar Respeitar Os colegas E os adultos Não falarmos todos Ao mesmo tempo Se divertir Sem magoar os colegas Mudava as cores da escola São muito mortas Mudava as cores Tirava estas cortinas Punha umas cortinas Mais alegres Eu acho que Esta escola Já é uma escola perfeita Temos métodos de estudo Para aprender Temos campos Para jogarmos Os desportos todos Temos espaços Ao ar livre A escola dos meus sonhos Então era uma escola De desporto só Tinha escorregas Balanços Pessoas Piscinas Ia ser grande Tinha até o nono ano Ia fazer um parque Com areia Daqueles escados Para o baixo Ia fazer um campo Ia pôr lá uns correga Uns baloiços Umas professoras E como seriam essas professoras? Bonitas E o jeito delas? Como seria? Bom O que é um jeito bom? É ter calma Com eles Quando eles têm dificuldade Ajudar Quando tiverem mais dificuldades Para estarem mais um tempo Para depois Nas fichas de avaliação Termos boa nota Por exemplo Um professor Que olhasse para nós E visse Que se a aula Não está a nos interessar Mudasse a sua estratégia Para nos interessar mais E o que é que vocês aprenderiam Nessa escola dos sonhos? A ler A escrever Ah, mas isso é a mesma coisa Que vocês já fazem Então está tudo bem? A escola está perfeita? É isso? Eu gostava de saber Como se fizeram os planetas Porque é um pouco difícil Porque os planetas Não se fizeram sozinhos Saber melhor Dividir as coisas Como 15 dividir Por 5 É igual Que eu já não me lembro Muito bem Dessa coisa Tem uma pergunta Que vocês queriam Muito resolver Que perguntas Vocês têm? Como é que se chama? Como é que o sol A nós Como é que O cimento O plástico E assim Tipo É feito Como temos o coração E os pulmões Dentro do nosso corpo E como se Se formava isso Vocês querem deixar uma mensagem Para pessoas que estão montando escolas agora Aí pelo mundo Que mensagem vocês deixariam? Lembre-se do que eles passaram quando estiveram na escola Do que eles gostavam de melhorar na escola Quando eles estavam a estudar Pelo que é que eles gostavam de ter que não tiveram E fazer isso para as outras pessoas Que é a escola dos alunos E não dos funcionários E dos professores Exato E principalmente dos alunos Exato Exato Com essa mesma frase maravilhosa É tudo bem, é tudo bem, é tudo bem Lose-me-se No escuro Da noite, da noite, da noite É tudo bem, é tudo bem, é tudo bem Bom, obrigada, era isso Terminou Como os ossos se unem E também queria saber como é que nós temos orelhas E como é que nos nascem os pelos de nada E como que o sábado passou aqui na cabeça E como vamos crescendo Se os nossos ossos são pequeninos, como é que depois ficam grandes Como que o esqueleto anda? Quem nos comanda Sempre foi o coração O primo diz que é o cérebro que nos comanda É tudo bem, é tudo bem, é tudo bem É tudo bem, é tudo bem É tudo bem, é tudo bem, é tudo bem